Depois do Presepadas do PN, a gente voltou à mesa, dessa vez a falar de cinema. A gente já fez um videozinho sobre os filmes da nossa infância, que aliás merece uma parte 2, e a gente resolveu falar dos filmes que nos fizeram chorar. Papaz e Cebol. Você chora muito, Danzinho? Não. Também não choro muito, não. Na verdade, eu não chorava. De uns tempos pra cá, eu tô chorando até em final de Masterchef. Você tá chorando muito. Você tem demonstrado que você tá mais sensível ultimamente, Drago. Por quê? Não sei, do seu jeito e tal. Que vagabundo. Não, mas é verdade, no sentido bem positivo, assim, é bom ser sensível. Falo sério. Que mentira. Eu tenho, eu não sei, um pouco de criação, assim, o negócio de que aquela velha bobeira, tipo, o homem não chora, sabe a sua bavaquice, assim? Eu tenho um pouco disso de criação. Eu tenho também. Então, às vezes eu fico com vontade de chorar, eu tô assistindo filme aqui em casa com a Maria. Você se controla, hein? É. Eu fico, eu falo, puta, eu fico com vontade de chorar. Eu fico, não, eu não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Não vai doer. Não vai doer. Não vai doer. Pensa em outra coisa, Daniel. Eu também, mano. Eu fico assim também. Pensa nas dívidas. Você também fica assim ou não? Cara, eu tenho um problema que é diferente de vocês. Essas coisas, assim, que a maioria das pessoas choram, Maria, nem sei por que eu falei isso. Mas as coisas que as pessoas comumente choram, assim, tipo, uma pessoa doente, um romance, uma perda, tal. Eu vejo um filme disso e não me comove, cara. Ô, louco. Eu não fico comovido. Você chora com quem, então? Incrivelmente, as coisas que me comovem, que não que eu sinta vontade de chorar, mas histórias de superação, tipo, esportista, saca? O cara tem a carreira dele, e o cara tem... Isso são coisas que mexem comigo. Superação e heroísmo. Quer ver uma coisa que, pra maior parte das pessoas, as pessoas estão empolgadas na cena, mas é uma coisa que me toca lá no fundo, que dá um nó na garganta? Final do Senhor dos Anéis. O Frodo e o Sam, os dois tendo a passar aquela puta, aquela jornada, o Frodo não se aguenta mais em pé e despenca. O que o Sam pega? Põe ele nas costas e fala assim, então, eu não posso levar isso pra você, mas eu posso levar você. Nossa, a cena é muito bonita. É uma das maiores demonstrações de heroísmo e de amizade que eu já vi na literatura, você lembra? Mas é, é muito bom mesmo, cara. Aquilo é uma coisa, quando eu li no livro, o olhinho fez... É mesmo? Caralho, cara, que foda. Não chorei não, mas... Eu também não chorei, eu também não chorei, mas é o tipo de coisa que me dá um nó na garganta. Right aí, cara. Quando eu tô assistindo a Olimpíada, por exemplo, aí o cara toma um tombo, fudeu, perdeu a competição, aí ele levanta mancando e termina a volta mancando. Eu choro... Aquilo é uma coisa, essas coisas que me emocionam. Eu vou citar um exemplo de um filme que me fez chorar, quando eu vi na época, e eu vi duas vezes, chorei as duas vezes, que foi A Espera de um Milagre. Filme do Tom Hanks. Tom Hanks. Baseado no livro do Stephen King lá. É, do Frank Darabont, não é, Tom? Isso, do Frank Darabont. Ele fez O Sonho de Liberdade também. Do King também. O Sonho de Liberdade, eu choro que nem um maluco. E ele fez Nevoeiro também, do King também. Chorei também. Mentira, foi o nosso. Não é Choreiiro não. E nesse filme, tem a cena do final, que é o grandalhão lá, quando ele vai ser eletrocutado. Todo mundo chora nessa cena. Eu não chorei nessa parte aí. Meio que, sei lá, eu já sabia que isso ia acontecer, então não me comoveu. Sabe, eu chorei na cena daquele prisioneiro que tinha um rato, tá ligado? O ratinho, né? Quando ele perdeu o ratinho. Quando ele perde o rato, até me arrepiou agora de lembrar, velho, sério mesmo. Quando ele vai pra cadeira elétrica, o cara fala, eu não tenho com quem deixar o rato. O senhor, não sei o nome do rato. E eu queria ele deixar ele pra algum lugar, mas eu sei que vão matar ele e tudo mais. Aí o Torrenx fala, não, existe um circo de ratos. Nós vamos levar ele pra lá e não sei o quê. E ele vai ser bem tratado, vai fazer sucesso. Ele é muito esperto. E ele fica, tipo, tranquilo que ele vai morrer sabendo que o amiguinho dele, ratinho, vai estar salvo. Que tal o Ratópolis? Ratópolis? Uma atração turística da Flórida. Cidade de ratos. Feita com caixinhas e rolos de toalha de papel com janelinhas pra gente olhar. E além disso tem o... Circo de Ratópolis. É, tem ratos lá balançando no trapézio. Ratos rolando carretéis. Ratos que impidem moedas. E aí, mano, quando ele tá indo pra cadeira elétrica, o rato sai e ele, não, fulano. E o maluco pisa no rato. E ele vê instantes antes de ser eletrocutado, mano. Cara, essa cena, velho. Quando ele tá pensando que o ratinho vai ser salvo, eu chorei, mano. Pô, mas na verdade... Eu não chorei no filme, mas eu chorei aí, cara. Em filme pode morrer velho, pode morrer mulher, criança, pode morrer todo mundo. Mas não pode morrer bichinho. É problema que não morrer bichinho. É verdade. Cachorro. Aparece cachorro no filme e já fica, puta, se ele morreu, vou ficar muito triste. Mas, ó, de filme clássico, o que eu mais chorei, vi recente, inclusive, foi O Ladrãs de Bicicleta. Terminou o filme, assim, eu tava com um nó na garganta, puta, filhoso. Falei, meu Deus, maravilhoso. Os melhores filmes que eu já vi na vida, do Vitória de Sica. Como é que acabou? Falei, caralho. E o final do filme é devastador. Eu não vi esse filme, não. Devastador. E eu falei, cacete, fiquei bem emotivo. Mas você ficou emotivo ou você chorou? Chorei um pouquinho. Mas eu disfarço, né? Levanto, mudo de assunto e tal. Filma ou eu vou pro banheiro? Eu fiquei disfarçando muito no cinema com Toy Story 3. Então, animação é um negócio que... Que pega, pega. Chor, ó, fiquei com vontade de chorar indivertidamente. Toy Story 3. Toy Story 3, eu não fiquei com vontade, eu chorei, cara. Eu chorei. Você assistiu o Toy Story? O Up, o Up. O Up, o Poligree, mas eu não chorei no Up, mas deu vontade. Mas deu vontade. O Toy Story, Alê. O Up eu assisti, mas eu nem me tocou, assim. Pra você ter uma noção do Toy Story, é um filme que saiu em 95, tinha 10 anos e mostra os brinquedos lá. Depois saiu o 2 e o 3 demorou muito pra sair. Quando saiu o 3, eu já era velho também, né? Tipo, eu tinha a mesma idade do menino protagonista e em todos os filmes eu tinha a mesma idade dele. E, galera, spoiler, hein? No final do filme, ele começa a se desfazer dos brinquedos dele preferidos e dá pra uma criancinha. E ele vai falando de modo tão emocionado daqueles personagens que fizeram parte da infância dele. Ele vai entregando pra menininha. E conforme ele vai falando aquilo, velho, mano, é um arrepio tão forte, cara. E na hora que ele chega a se desfazer do Woody, que ele não esperava que ele ia dar e a menina pega. E ele acaba dando e ele começa a descrever a amizade dele com o brinquedo. Mano, a Pixar é foda, cara. O Woody tem sido meu amigo desde, acho que desde sempre. É corajoso como o cowboy deve ser. É gentil, inteligente. Mas o que faz o Woody especial é que ele nunca desiste de você. Nunca. Ele vai estar contigo pro que Dave é. Acha que pode cuidar dele pra mim? Eles fazem num esquema que eu chorei. Aí eu tava no cinema com a Thaís e a Thaís virou do lado assim e falou Você tá chorando? E a Thaís, tipo, uma pedra, tá ligado? Gelada. Eu, eu, não, não. Eu tô chorando, não. Muito quando acontece isso. Você tá chorando sim. Nossa, chorando e desenho. Ele tá chorando. O que é isso? Mano, chorando e desenho. Só me zoar, cara. Eu falei, ô, louco, eu respeito. Não, isso não se faz. Não se faz? Não faz. Eu deveria ter te abraçado. Eu te abraçaria, mano. Não, não é. Foi ficando mal. Pô, foi só filme. Mas eu me recordo. É legal, tudo bem. Ô, Bruno, quando eu era criança, eu chorava. Eu me recordo de dois filmes que eu chorei quando eu era criança. Incrivelmente, King Kong. Mas, pô, King Kong e a refilmagem é de 77, se eu não me engano. Não, ele tem do Peter Jackson também. Eu devo ter assistido por volta de 82, 83. Eu tinha cinco. Você chorou no filme, King Kong? Quando King Kong morre, eu chorei, cara. Chorei quando ele despegue no pé. Mas é muito emocionante mesmo. Falei, por que mataram o bichinho? Não fez nada. Tiraram ele de lá, tu sabe, porque eu chorei. É, mas é um filme que chora mesmo, cara. E eu lembro que eu comentei até, não sei que vídeo, acho que o vídeo da nossa infância, que um vídeo que me tocou muito, que me impressionou quando eu era criança, era o Bambi. Quando a mãe do Bambi morre, acho que todo mundo chorou. E eu fiquei super emocionado também. Domingo foi Rei Leão, quando morre o Mufasa. Você falou isso também. Rei Leão, a morte do Mufasa. Era molequinho. Lacrimeiro foi o cara. O King Kong, eu chorei mesmo. Eu me recordo de estar assistindo em casa, assim, num VHS Pirata. Estava aí, minha mãe, eu me recordo de chorar. E a minha mãe virava pra mim e falava assim, calma, não é de verdade? Aí eu falei, eu sei que não é de verdade, não sei porque eu tô chorando. Eu sabia que não é de verdade. Não, mas claro que não é, mas você se entrega pra história, né, que você tá vendo o filme. Bom, o filme é um dos filmes favoritos da minha vida. Eu assisto sempre e sempre me emociona. Às vezes eu choro muito, às vezes eu não choro nada. É o Hair. Mas o Hair eu assisto pelo menos duas vezes por ano. Aquele do... De Outra Volta? De Outra Volta? Não, o Hair não é de Outra Volta. Hair é do Trit Williams, do Milos Forman, dos hippies lá, aqui no musical. Ah, tá, sei. É que eu tô confundindo. Eu também, mano. Você tá confundindo com o Balo de Sábado à Noite. Não, não, o mais recente de Outra Volta, que ele é uma senhora e ele... Ah, não, pelo amor de Deus. Você tá ligado? Que ele é uma senhora cor, né? É o Hair dos anos 70, pô. De Guerra do Vietnã, pô. Ah, tá. Eu adoro esse filme. Tem algumas músicas lá que eu falo, caraca, que coisa linda, assim. Mas o filme mais esquisito que eu já chorei foi o Armageddon. O quê? Aquele do Michael Bay? Do Bruce Willis. Caraca, se pá, eu chorei nesse filme também, velho. Se pá, eu chorei também. Tipo, acaba com o... O Bruce Willis se entrega lá, se dá vida pra salvar o... É, 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 velho. Acaba com o velório dele, com uma fotona. Eu falo, pô, o filme não precisava disso. Pô, mas esse filme é bom, velho. É legal esse filme. Você gosta de Armageddon? Não. Como não gosta, fala a verdade, vocês são meus amigos. Tá bom, vai um pouquinho, um pouquinho. Mas acho que é o filme mais esquisito que eu chorei. Depois eu falei, cara, para de chorar. Mas é emocionante, é muito emocionante essa cena aí, cara. Muito boa. Você me indicou um filme há pouco tempo, que é aquele do menino da guerra, como é que chama? Vai e Veja. Vai e Veja? Vai e Veja me deixou destruído. Esse filme, eu não cheguei a chorar, mas é um tipo... Porque é sempre aquela coisa, né? E de quando esse filme aí? 85. Ah, mas você viu recente. Vi o ano passado. Ah, então você ainda chora. Não, eu não chorei. Mas é um filme que... Mas tranca a garganta assim, né? Uma coisa que rola comigo, cara, é que eu sempre lembro que é um filme, saca? Dificilmente eu... Ah, sério mesmo? Eu entro num grau de envolvimento grande o suficiente para falar assim... Ai, caramba, eu estou chorando. Não, pô. Eu lembro que tem um cara lá que está cuidando da luz, outro cara que fez a maquiagem, outro cara não sei o que lá. Ah, você é muito louco. Eu falei, vai... Pelo amor de Deus, né? Mas o Vai e Veja que o Daniel me indicou, é um filme que eu nem gostei tanto assim... Puta, eu amei esse filme. Mas é um filme pesado, cara, pesado. E no meio do caminho, me deu um nó na garganta. No meio do caminho, no meio do filme, o Daniel sabe que cena que é. Cara, dá um nó mesmo. Fala, porra, mano, que merda. Não, acontece uma tragédia lá, um negócio que você fala, meu Deus, não acredito nem que filmaram esse tipo de coisa aí. Pô, louco, sério mesmo, cara? Sério? Nossa, tem um filme que você fica o nó na garganta o tempo inteiro, é uma animação também, uma animação stop motion, que se chama When the Wind Blow. Já viram esse desenho, Danielzinho? Já viu, Alê? Não. When the Wind Blow. E tem a trilha sonora do Pink Floyd, do... Ah, sei qual é esse filme. É. Sempre tive vontade de ver e tinha apagado a minha memória. Nossa, a trilha sonora é sensacional, cara. O filme é assim, Alê, terceira guerra mundial estoura, mas ninguém sabe nada da guerra, a gente só vê dois velhinhos em casa. E com a guerra, para de leiteiro, para de carteiro. A guerra tira a vida do cotidiano dos velhinhos. E, mano, tá tudo destruído, só que os velhinhos não tem noção disso. São dois velhinhos e eles ficam esperando. Ué, quando é que o leiteiro vai trazer o leite? Quando é que o carteiro vai trazer? E eles ficam lá esperando. Tipo, não, daqui a pouco o exército vai vir tirar a gente daqui, vai nos salvar. Eles ficam dentro da casa definhando, esperando o resgate, cara. E achando que tudo vai voltar ao normal. O filme com o véio é foda. E o filme é muito triste, porque é um casal de velhinhos. Então o véio abraça a véio, a casa está destruída, acaba a comida. Eles começam a dormir embaixo de cabana, porque tem muita radiação. Não, 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 não. O cara, é um filme, assim, tocante, cara. Eu não lembro daquele, não. É, Ninho, o túmulo de vagalumes. Ah, sim, o túmulo de vagalumes. Porra que o pariu, que filme. Esse é triste, hein. Nossa senhora, muito triste. Esse é triste, cara. Eu nem no The Wind Blown, nem nesse eu cheguei a chorar. Mas é aquele negócio que vocês falaram, do nó na garganta mesmo, saca? Um que eu cheguei... E E.T.? Não, não me desperdou nada também. Então todo mundo chorava no E.T.? Não, todo mundo não, eu não. Todo mundo chorava também. Não, você chorava? Não. Sua teoria caiu por terra. Ah, mentira. Também não me desperdou nada. Você também não chorou nada. Nada. Não, mas sabe um que eu chorei? Que eu até revi pra falar nesse programa aqui. Que vergonha. Doce Novembro, tá ligado? Keanu Reeves e... Como é o nome da outra? A que fez a... Charisse. Charisse. Não, exato. Esse tipo de filme não dá, né? Mas eu não chorei, eu te juro, na época que eu vi... Essa vez eu revi e não chorei. Acho que eu tô ficando mais durão. Não, você tá ficando mais sensível. Não, não. Você tá ficando mais sensível. Eu não chorei. Melhor gosto pra filme, né? Ah, então tá. Entendi. Mas no filme, eu não chorei nem por causa da questão principal da mulher e o mocinho, que é o Keanu Reeves. Tem um menininho no filme que ele não tem pai. E ele fica pedindo pro Keanu Reeves levar ele na escola, na região de pais. E ele fica querendo fazer amizade com o Keanu Reeves. E não sei porquê, na época, não sei se meus pais estavam brigados, não sei o que aconteceu, mas eu me emocionei com a situação do molequinho dentro do filme, saca? E tem uma cena lá em específico que eu chorei, mano. E aí eu fui rever agora, pensando assim, lá vai, lá vem a cena, eu vou chorar. Eu vou chorar de novo. E nada, não chorei dessa vez. Mas na primeira vez eu chorei bastante, assim, vendo Doce Novembro, cara. Eu acho que foi bom, até hoje eu gostei. Tem três estrelas. Mas você falou uma coisa muito importante. Estava acontecendo alguma coisa na minha vida, naquele momento, que eu vi o negócio e de repente, pá, foi o gatilho pra te despertar uma série de emoções. Isso depende muito, isso é muito pessoal, né? É, então, é isso que eu falei. Tem filme que trabalha a emoção pra você ficar triste mesmo. E geralmente é uma venda. Eu não gosto de ver assim, que manipula as suas emoções. Não gosto. Barato, né? Mas é quando o negócio é natural. Tipo, faz uma ceninha mó bonitinha, Toda romantiquinha e na seguida mata o maluco. Tipo, não, isso me pega. Não me pega isso daí. Tem que ser melhor construído que isso pra me fazer chorar, cara. Uma vez, ô, Alexandre, eu tava no cinema, com o Zatura, vendo Happy Feet. Tá ligado? O filme do George Miller. E a gente tava vendo Happy Feet. E Happy Feet é um filmar. Você curte esse filme? Do Pinguim que dança? Mano, é um musical sensacional. Arrepiante. Quando toca aquela música, Bugger Wonderland, tá tocando a música, muito foda a música, e entra uns pinguizinhos fazendo uns raps, assim, que você arrepia. A música é muito foda. Toca a música, não por ti. É foda. Bugger Wonderland Dance, dance, dance. Bugger Wonderland E aí, mano, independente dessa cena, que é muito boa, quando eu olho pro lado, meu amigo que tava comigo, que era o Zatura, que vocês conhecem, ele tava assim, ó. Ele tava pela segunda vez, velho. Tipo, ele foi a primeira vez, gostou tanto, que me convenceu aí, foi comigo, pra ver eu ver. E aí, tava... Aí eu olhei assim, vai, Zatura, você tá chorando? Aí ele simplesmente fez assim, sim, estou. E continuou chorando, cara. Sem vergonha nenhuma, velho. Tipo, eu não tô em Story. Não, eu não tô, não. Ele é meio de óbvio, tá ligado? E ele não, velho, ele só virou assim. Sim, você voltou. Mas nem se abre a sorrilha, né? Você não fez que nem a táxi. Não, não, não fez que nem a táxi. Se abre a sorrilha. Não, eu fiz nada. Ele falou assim, aí eu voltei a bater outro filme, mano. Não, pra chorar, na moral, velho. Tem, 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 tem cerveja? Tem, tem aqui, mas essa é minha, deixando ali. Vou dar uma pona. Tá. Interrompemos o programa para o recado dos patrocinadores. Esse programinha aqui, galera, é um oferecimento da Evolukit. Quem acompanha o Pipoca e Nanquinha aqui sabe que a Evolukit é a loja de móveis que fornece as nossas estantes de quadrinhos. Pra quem comprar estantezinhas de ferro e outras marcas que tem por aí, se a Evolukit entrega esses petardos que vocês estão vendo aí na tela, ó, que deixa o colecionador tranquilo. Por mais quadrinhos que forem chegando, a gente pode colocar sossegado em cima dessas estantes que a gente sabe que elas não vão envergar, não vão cair, não vão deixar o colecionador na mão. Só que a Evolukit não tem apenas estantes, não. Eles têm móveis como este que você está vendo aí na tela, feitos para enfeitar a sua sala. Nesse móvel aí, cabe televisão, cabe aparelho de DVD e Blu-ray, cabe home theater, cabe sua coleção de DVDs e de Blu-rays, cabe até quadrinhos, por que não? Vocês podem colocar aí. Evolukit é a loja de móveis dos nerds. Apoie as empresas que apoiam os canais do YouTube que vocês gostam. E a Evolukit está sempre aqui que o Pipoca e Nanquim é a nossa parceira. Os links e os cupons de descontos que vão levar vocês para este móvel e para outros, estão na descrição. Com o cupom Pipoca e Nanquim, você ganha 15% à vista e 10% a prazo. Então vão na fé, que a gente usa e recomenda. Bora para o vídeo. Mano... Qual você quer? Portuguesa? Portuguesa é portuguesa. Você tinha pego duas portuguesas já? Ah, não. Então me dá outra. Eu já peguei portuguesa. Ah, então me dá outra. Parece que é uma tia, só. Ah, então me dá outra. Ah, eu vou pegar só um pedacinho. Que idiota. Ah, então me dá outra. Vem mais para cá. Vem mais para cá, caralho. O Danielzinho trouxe mais cerveja aí. Vamos continuar o papo. Para encerrar já também, né? Eu estou muito grande. Ah, está legal. Você ia falar de um filme, não ia? Pelo visto, a gente não chora muito em muitos filmes, né? Não, eu não tenho tanto filme. Ah, eu sou durão, né? Eu também. Mas, ó, você falou de um romance água com açúcar que você chora, né? Doce de novembro. Eu choro... Chorava. A trilogia do Link Later, lá, o Antes do Amanhecer, o Antes do Pôr do Sol. Ah, chorava. O O Choramento, o Ita Halk. Sério, né? Chorava onde? É, onde? Eu choro. Quando eles chegam no segundo, quando eles se reencontram, eu fico meio emotivo. Spoiler alert! Ah, porra. Não te faz mal, né? Chatice. Spoiler alert só vai para a coisa da moda do Netflix. O... Nossa. Quando eles se reencontram lá, eles se reencontram em Paris, eu fico meio emotivo. E no final também, quando eles brigam e tal, que o relacionamento... O terceiro, que o relacionamento foi meio por água abaixo, assim, eu fico meio tipo... Qual foi o mais recente que você se recorda de ter chorado? Ou ter tido vontade de chorar? É... Não. Não, não, não. Foi o mesmo. O cara não chora há 30 anos, mano. Não, foi eu e o Daniel Blake. Ai, mano, esse filme é do... Vocês dois eram uma nota boa no Facebook. Filmaço. 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 E tem uma cena lá do... Envolve a garota, né? A protagonista. Não a protagonista, mas a coadjuvante principal do filme lá. E ela... Pegando as latas? Pegando as latas. Essa cena é das latas. Essa cena é minha. Eu falei, puta merda, bicho. Nossa senhora. O filme todo é triste, assim, sabe? O filme todo... É bem triste. É bem desesperador, assim. E você, o mais recente? Envolve, envolve velhinho, né? Isso que eu falei. É, envolve velhinho. É que assim... Pô, a pessoa tá numa situação tão fragilizada, né, cara? E tão sem defesa, assim... E o Daniel Blake, no caso. E ele mantendo a dignidade dele ao longo do filme inteiro, Você vai comprando a ideia dele, né? Um recente que eu fiquei emotivo e quase chorei. Vocês vão até falar, mas como? Capitão Fantástico. Eu não sei porquê, naquela cena em que eles estão... Tocando Guns N' Roses. E tão felizes ali. Achei uma bosta essa cena. Ô, louco, eu me emocionei tanto ali, Danielzinho. Que horrível. Eu achei tão bonito. Veio o like com seus olhos. Ô, louco, sério mesmo? Você acha essa cena horrível? Eu achei horrível. Por quê, Daniel? Eu não mandava lá, cara. A gente pensava pra caramba, eu achei muito ruim. Esse senhor eu não gosto muito, né? Sério? Esse senhor não gosta de Capitão Fantástico? Não. Ô, louco. Eu quase... Eu quase... Eu quase chorei com a Ediões da Galáxia 2. Ah, valeu. Tá sacanagem. Sim. Não é possível. No velório lá? Daquele velório. Nossa, porque... Ô, vai gostar na canta dele. Eu quase chorei o Batman Superman de raiva do negócio. Ah, é tudo bem. Mas, ó, Manches e a Beira Maia também foi um filme que me tocou. Eu achei bem chato esse filme, cara. Nossa, eu adorei. E aquele... Vocês assistiram os Itocáveis? Nossa, o filme é muito bom, o filme francês. É um milionário de caderneta. É Leotinés, né? Não. Não, o que era? Não, o filme é de... Esse é outro prato da fama, não é? Chumaça. Chumaça. Esse Itocáveis é o francês, é muito bom, cara. Vocês já choraram quando morreu alguém famoso que você gostava muito? Mamonas Assassinas e Ayrton Senna. Você chorou nos dois casos? Eu era pequeno nos dois. Mamonas Assassinas, eu já tinha acabado de ver um show em Antibaia com meu pai. Aí depois morreram e eu fiquei tristão assim. É, mas chorou. Chorei. Tô falando de chorar mesmo, chorar. E você, já chorou com morte de alguém famoso? Não chorei. Nunca me tocou muito assim, porque afinal são pessoas que eu nem conheço, exceto num caso. Eu também, tenho um caso. Não, dois no meu caso, mas qual que é o seu? Tony Soprano. Ó, mas é, olha cara, é verdade. Porque eu tinha assistido a série há pouco tempo. Eu não tinha, eu vi a série depois que ele morreu. Exatamente. O meu timing, fortuito ou não, foi pouco depois de eu ter terminado de ver a série. Não é fortuito, claro, mas... O cara morreu. A sensação que eu tive, cara, foi de perda de um amigo. Não é, cara? Foda mesmo. Sem brincadeira. Eu falei, não, como? Não, não é possível. Eu, eu, enquanto... Como é que aconteceu isso? Enquanto eu vi a série, eu pensava isso todo dia. Eu falava, não acredito que esse cara tá morto. Você não ficava pensando nisso? Porque você também viu depois que ele morreu, né? Você viu o meio junto comigo. E eu ficava pensando, como é que esse cara tá morto, cara? Não entrava na cabeça isso. Cara, isso daí foi muito louco na minha cabeça, porque... Obviamente eu nunca troquei uma palavra com o James Gandolfini. Quando eu cheguei na Mythos, o Daniel falou, caralho, você viu que o James Gandolfini morreu? Mano, acabou o meu dia, cara. Eu sentei e falei, não, não é possível, cara. Tá com cardíaco. É, eu fiquei assim, eu fiquei atônito uns dois dias com o Bowie. O Bowie foi foda também. Fiquei devastado também. Ele é triste, eu falei, puta, eu não acredito, morreu. Caraca, é um gênio. Adoro ele, amo o Bowie. Tem um monte de disco dele, escuto ele, é muito presente na minha vida, assim, sabe? Da forma como se deu a morte dele, e até que eu ia ver um vídeo sobre isso, da maneira como ele arquitetou a morte dele, eu achei que atenuou um pouco o impacto, saca? É, ele meio que sabia, preparou o terreno, né? Sabia, preparou o terreno e transformou a morte dele num evento artístico, praticamente. E aquilo eu achei tão incrível e tão genial, e tão único, assim, na história da arte, que eu, porra, aceitei a morte dele e ablacei. Foi diferente do James Gadolfini nesse sentido. Chuto meu, que eu chorei muito, chorei muito mesmo, assim, foi a vez que eu mais chorei na minha vida, eu acho. Ô, louco! Não, tirando a morte de familiares, é claro, mas assim, considerando esse meio de filmes e famosos, foi o que eu mais chorei. Chorei de Solu Sá mesmo, de dois mortos. De Star Wars, lá, a menina. Ah, não, foi o Chaves, né? O Chaves, mano. Ah, o Chaves? O Chaves, quando morreu o Roberto Molanos, mano. Mas não foi assim, não foi morreu o Roberto Molanos, eu comecei a chorar. Roubeu o Roberto Molanos, eu fui, aí eu vi uma matéria, se não me engano, homenageando ele no SBT. E, mano, a matéria, velho, a matéria é muito foda. Ela pega os momentos, sabe aqueles momentos com a musiquinha triste do Chaves? Ele pega vários momentos que me marcaram a infância e vai jogando e tal na tela. Velho, eu vou confessar, eu tava na Mids nesse dia, porque morreu, eu queria saber coisas e eu fui ver vídeos e tal. E, mano, comecei a ver o vídeo, eu fiquei, assim, eu fiquei na Mids, atrás do computador assim, ó, escondido da galera, pros caras não ver que eu tava chorando, mano. E eu chorando, chorando copiosamente. Velho, foi uma coisa... Mas essas matérias são muito foda-puta. São, elas são... Elas são... Elas são as fortes, mas me pegou, me pegou, cara. Eu não entendo que o Ayrton Senna morreu. Eu era uma criança. 94, não foi? É, eu tinha 9 anos. Mas de tanto eu mostrar e tal, viver família chorando e tal, eu entrei na onda. Mamona Sacina só é a mesma coisa. Durante o dia inteiro, aí passou uma matéria no Fantástico, foi entrevistar, eu lembro até hoje. Foi entrevistar a namorada do Dinho lá, não sei o que. E aí, eles ficam forçando pra você chorar, né? Aí, mamona, foi uma coisa muito triste também, né, cara? Foi, foi. Foi bem, bem triste. E aí, mano, ficaram transmitindo o enterro do Chaves ao vivo lá no México, a galera fazendo umas homenagens pra ele. Velho, puta que pariu. Aí, na sequência, morreu o professor Girafales. E eu vi um vídeo da dubladora nacional, da dona Florinda, homenageando o professor Girafales. Maluco, cara. Chorei também, arrepiei, assim. E é uma coisa que eu nunca imaginei, que fosse chorar pra alguém que eu não conhecesse, tá ligado? E nesses dois casos, eu não consegui segurar, mano. Foi um negócio impressionante, assim. O do Chaves, eu fiquei surpreso comigo mesmo. Falei, não acredito que eu tô chorando. Você é uma boa pessoa, Edu. Você também? No fundo, no fundo, você é uma boa pessoa. Bom, é isso, galera. E vocês? Vamos perguntar pra eles, deixem nos comentários, quais filmes que vocês choraram. A gente esqueceu de alguns, com certeza. Sim. A ideia não foi falar filmes tristes. A Vida é Bela. Ah, não. Sério? A Vida é Bela, eu choro. O pianista. Não. Não, eu não chorei no pianista. O pianista me abalou um pouquinho. Menina de Ouro. Não. Não, também não. Chora. Chora também? Chora. Pô, eu vou lembrar, nós vamos desligar a câmera, nós vamos lembrar de um parque. É, vai virar. A ideia é vocês agora lembrarem aí nos comentários, quais filmes vocês também choraram. Sempre tá dando no futuro. Ah, eu choro. Por quê? Rambo. Bem, deixa seu joinha, comenta aí embaixo, deixa seu canal. Vamos terminar a pizza aqui. Tchau, tchau, gente. Valeu. Quantas vezes como agora a reunião se estendeu até que chegou a aurora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.